Podcast PVC, feito pra você! Quero te apresentar então, pra quem não conhece, Renato Medeiros de Almeida. O Renato Medeiros pros íntimos, o atleta que teve aí uma carreira brilhante que a gente vai falar. Inclusive ele passou lá perto da minha cidade, sabia? Ele jogou no Aimoré em São Leopoldo e ele disse que conhece muito bem Novo Hamburgo. Eu quero perguntar pra ele logo de cara. Qual é a tua primeira lembrança de Novo Hamburgo? Seja bem-vindo! Boa tarde, é um prazer estar com vocês aí. Obrigado. Eu tenho um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul, né? Tive também em Caxias, um ano antes de chegar a São Leopoldo eu tive a Caxias, né? Tive em Caxias. E o Rio Grande do Sul como um todo é um lugar que eu tenho no meu coração, é um lugar que minha família gosta muito, né? É um lugar que eu fiz muitos amigos e fui muito bem recebido. Eu tive duas vezes em Novo Hamburgo jogando contra o Novo Hamburgo, né? Eu lembro muito é do estádio, né? É o que me vem à memória agora, é o estádio. Eu não pude apreciar a vida noturna de Novo Hamburgo. Por quê? Casado, né? Já era casado, então eu não conseguia aproveitar. Mas, enfim, é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, já tive duas vezes. Tem um grande amigo que fez história lá, que foi o Júlio Santos, né? Ele fez história em Novo Hamburgo, foi campeão por lá, né? Então, assim... Mas tá, o Rio Grande do Sul tá no meu coração. É, o Júlio que conversou com a gente aqui, né? E a gente no podcast PVC, contou a história do título do Novo Hamburgo em 2017. Verdade. E o Júlio Santos, que é também cria do São Paulo, né? Sim. Imagino que a amizade de vocês é desde a época de São Paulo, é isso mesmo? Sim, sim. Nossa convivência é desde 96. Nós convivemos quase sete anos ali embaixo daquela arquibancada do Morumbi. Na época não tinha CT, não, essa moleza aí, não. Era arquibancada. É a famosa arquibancada de São Paulo, né, cara? Parece que todo jogador dessa época passou por ali, né? Como é bizarro isso, né, cara? Não ter alojamento, essas coisas, e vocês tinham que passar por morar debaixo da arquibancada, tá ligado? Como é que é morar debaixo da arquibancada? Mas, assim, o engraçado é que, assim, o tempo vão se... Vem quase 20 anos, né? Isso aí. E o São Paulo sempre foi uma referência, né, na categoria de base. Naquela época, era um bom negócio morar embaixo da arquibancada do Morumbi. Todos os clubes, acho que adotavam isso. O Guarani no Brinco de Ouro, o próprio Vasco em São Jornuário. Era onde os atletas, né, era o descanso, onde eles moravam. Então, não existia aquela coisa de CT pra categoria de base. CT pra profissional é uma coisa nova? Imagina pra categoria de base, né? Mas o São Paulo sempre foi pioneiro em tudo, né? Então, a gente não pode reclamar, não. É verdade. Como que pode, né, cara? Um time que foi pioneiro em tudo, era referência, né? Aqui da América do Sul de clube, de estrutura, gerenciamento, patrocínio, cuidado de jogadores, estádio. E hoje em dia, né, agora ficou pra trás toda essa... Ficou na história agora, né? Agora é mais um clube comum, vamos dizer assim, né? Não tá ganhando quase nada, mas tem as suas histórias, né, mano? É meu São Paulo, né, cara, então? É verdade. Eu brinco com um amigo meu, São Paulino, que é o Eder Bisoli, que eu falo que virou um time médio, mas é brincadeira. Continua sendo um gigante, mas é um clube comum, é como você falou, né? Um clube comum. Virou um clube comum, né, cara? Como eu também nunca imaginei que o Cuiabá ia virar um time de Série A, tá ligado? As coisas se meteram, né? Justamente, justamente. É, futebol é incrível por causa dessas coisas, né? E hoje o Grêmio, coitado, tá aí, né? Tinha que trazer o assunto. Tinha que trazer o assunto. Mas é, mano. Não, mas, ó, deixa eu perguntar de outro cara daquela época, ó, aqui, ó. Fábio Simplício, que eu já conversei com ele e tô tentando programar pra ele participar aqui do podcast. Deixa eu ver outro aqui, ó. Ah, o próprio Gabriel, né, filho do Vladimir, esse aí é muita resenha. O Juan, que foi pro Arsenal. Poucas pessoas lembram que ele foi pro Arsenal. Depois que ele brilhou no Flamengo, lá e tal. Justamente. O próprio goleiro Márcio, que infelizmente, né, tava presente em 2004, quando o Grêmio caiu. Jogou no Grêmio, justamente. É, não tira os méritos da carreira dele. A gente sabe o bom goleiro que ele foi. Quem mais aqui? O Jean, zagueiro, que depois, em 2008, jogou no São Paulo também, né? Sim. No Grêmio, quer dizer. E tem um tal de Arisson, que a gente já fez podcast com ele, ao vivo, ao vivo, lá dos Estados Unidos, da Georgia. O Arisson parou o churrasco dele pra atender o nosso podcast. O Arisson é fora do comum. O cara é sensacional. Eu acompanho ele também. E tem um tal de Ricardo, Isaacson, do Santos Leite, que alguns conhecem por Cacá, né? Sim. É uma turma boa, né? A gente falar assim. Pois é. É, tanta gente que você talvez não tenha citado, que fez parte dessa geração, tão boa quanto alguns até, que eram mais promissores. Vamos começar lá. Vamos ver se não me falha a memória. Você começou com o Fábio Simplício, né? O Fábio... O Simplício é de uma geração... Nós tivemos junto no último ano de juniores, né? Ele é de uma geração de 79. É um pouco mais velho do que os outros. É o Simplício, o Arisson e o Jean. Eles fazem parte de uma geração que nós nos encontramos só no último ano de júnior. Com carreira aí que a gente não precisa nem comentar, né? Super vencedores, né? Sim. E o... Vamos lá. O Gabriel. Tivemos muito tempo junto também. Já é uma geração de 81. Fica muito perto ali de 82. É um cara que eu tenho muito carinho. Tive a oportunidade, depois de quase 10 anos, de jogar contra. Quando ele estava no Inter, eu pelo Caxias. Tive a oportunidade de reencontrá-lo, né? O Juan já é da geração 82. É a pessoa que eu tenho mais proximidade hoje em dia de todos esses que você falou aí. O Juan é um cara que a gente tem um carinho muito grande. Que a gente tenta se encontrar todo mês de novembro. Juntamente com a turma de 82 aí. Então, assim, o São Paulo fabricava, de fabricar uma palavra ou não, revelava muito jogador, revelou muito jogador. E tantos outros que passaram por ali e que não tiveram uma conotação profissional muito grande. E eu posso até citar um, que talvez vocês conheçam, o Leandro Alves. Acho que ele teve aí, teve no Sul também, né? Teve no Caxias, teve com o Guto Ferreira ali no Glória de Vacari, né? Esse, pra mim, foi o melhor jogador que eu vi jogar na base. Todo respeito por todos esses aí que vocês falaram, citaram. São monstros, merecem toda a vitória. Talvez o melhor que eu tenha visto, né? Na categoria de base foi o Leandro. Mas a gente sabe que quando a gente profissionaliza, ou quando muda o time, ou às vezes você perde o time, né? A carreira, ela pode tomar um rumo diferente, né? Isso acontece em todo lugar, acontece todo ano e sempre vai acontecer. Isso faz parte do futebol, né? Então, mas é muito bom você falar aí, lembrar desse pessoal todo aí, que eu tenho um carinho aqui. Estou até vendo aqui um zagueiro que entrou aqui, o Márcio Saraiva. Gente boa demais. Um abraço, Marcião. Esse aqui eu tive ainda a honra de encontrá-lo depois de vários anos, rapaz. Eu estava no Irã, vários anos sem vê-lo. Ele esteve lá. Com a pena que não acabou ficando no meu time. Entrou aqui o outro aqui, o Hilton Figueiredo, que é da geração 82. Esse é um irmão que eu tenho também. Que legal, que legal. A gente vai vendo o pessoal aqui no blog de vocês. Mas é saudade, é saudade desse pessoal aí. Foi a faculdade, foi a nossa escola, né? E foi a base de tudo aí. É, eu lembro bem que a gente via lances do Leandro ali, jovem, né? Sim. E ficou mesmo essa sensação de que, pô, esse cara vai ser foda demais. E aí, como tu falou, depois acontecem outras coisas que acabam que não desenvolvem, quanto a gente imaginava. Sim, sim, sim. Muito mesmo. É, com vários, né? Não é só o caso do Leandro, tem vários aí. E o Márcio, que entrou aí, também era desse grupo. Ah, o Márcio Goleiro. O Márcio Goleiro é da geração 81. Tivemos ainda, meu último ano ainda de junho, a última taça nós jogamos junto. Tem um carinho muito grande pelo Márcio aí, que... Que hoje é preparador de goleiro da base do São Paulo, mas tem uma história muito forte com o São Paulo. É um cara que tem um carinho muito grande também. Ah, ele falou aí, o Wilton Figueiredo e inimigo dos encanadores. Por que será, né, cara? Não sei. Esse Wilton Figueiredo dá uma figura, viu? Esse ainda continua no futebol. É um empresário aí, é um grande empresário hoje em dia. Já há um tempo, já é... Eu tô fora, totalmente, já. O que você tá fazendo, meu irmão? Eu parei em 2014, depois do Aimoré, eu ainda fui pro Campinense, da Paraíba. Eu parei com 32 anos. Hoje eu tenho uma empresa que distribui alimentos com foco em laticínios. Desde o final de 2014, já vim atuando. E o futebol acabou mais... Não é que acabou mais cedo, acabou no momento certo pra mim. Entendeu? Eu sinto... É... Quando a gente para, tem aquela dúvida no coração, que a gente fala assim, pô, será que é o momento certo? Essa era a grande questão. E depois de alguns anos, você descobre que foi o momento certo. Entendeu? A gente tinha mais dois, três anos aí. Apesar que a perna já tava pesando um pouquinho, o gauchão aí era pesado. Aí a gente sabe que... Que o pau canta aí, né? Não tem jeito. É... Aí... Mas... Mas... É... Eu só tenho a agradecer o futebol e a bola e os amigos aí que eu fiz. Ah, Xandão na área aí, ó. Xandão, treinador de categoria de base do Palmeiras aí. Vai entrando a rapaziada aí. É um grande hábito. Tive com ele ano passado aqui em Brasília. Nós almoçamos juntos. Foi campeão goiano. Eu tenho orgulho de ver esses amigos trilhando ainda no futebol e vencendo. A gente sabe que é uma carreira ainda muito mais difícil, né? Essa de treinador, essa de agente, de empresário. Esses caras que estão nos Estados Unidos, como o Ares, como o Alemão, como o Saraiva. Aí a gente tem que tirar o chapéu, porque o futebol é uma coisa que machuca bastante. Cara, é... É, hoje... Pura verdade. Sim, hoje eu tava vendo o Mário Fernandes, né, que aos 31 anos decidiu, tipo, ó, vou dar um tempo, porque a carreira é pesada, eu tô há 10 anos aqui no CSKA e tal, não tem a ver com a guerra, ele deixou bem claro, assim, ele falou umas três vezes, ó, eu quero deixar claro que não tem a ver com a guerra. E eu fiquei pensando, caraca, meu, olha só, a gente fica falando que a vida de jogador é fácil. Olha aí, ó, olha o fácil que é. O cara disse, ó, vou dar um tempo. Imagina, mano. É, eu tava até lendo sobre ele ontem, né, e me passou isso pela cabeça, ainda mais assim, um cara que tem um tempo já na Rússia, eu imagino o desgaste psicológico que o cara tá, que tem, né, até mesmo que eu vivi isso, eu tive isso em 2010, 2009 pra 2010 eu tive que dar um tempo aí de seis meses pra tratar uma depressão, eu tava no Irã, eu já tava quatro ou cinco anos fora, e eu acho que vim à tona essa parte psicológica no futebol muito importante, porque às vezes é uma sobrecarga que você tem desde os 13, 14 anos de idade, né, quando você sai da sua casa, talvez isso vai, talvez você só vai sentir isso no momento mais importante da sua carreira, quando você tiver 28, 29, quando você tá, e isso refletiu em mim no meu melhor momento na carreira, que foi no Irã em 2009, 2008 pra 2009, se não me falha a memória, eu vivi uma grande fase, e assim, a gente não tem de onde explicar essas coisas, né, e de um tempo, não foi uma temporada, você começa assim, perder o prazer em treinamento, perder o prazer em jogos, perder a alegria, e as coisas começam a não fazer sentido mais, eu acho que é uma coisa que é importante se falar no futebol, né, abordar esse assunto, porque nem todo mundo consegue lidar com isso, né, e entender, o grande problema é nem lidar, é entender esse momento, entender o que é importante, mas tomara que ele consiga achar esse tempo, até mesmo que ele é jovem, né, 11 anos, 10 anos de Rússia, ninguém, ninguém fica à toa, eu acho que ele é cria do Grêmio, ou do Inter, não sei, né, ele veio do São Caetano, bem jovem pro Grêmio. Isso aí, né, que ele se recupere aí e volte, e também, se não voltar, que seja feliz, que o futebol, acho que o grande lance é o seguinte, você saber que pós-futebol tem muita vida, e muita vida feliz, né, o futebol, se você for ver 10, 12 anos de, vamos lá, de uma expectativa de vida de 80, né, que a gente tem, né, é uma parte muito pequena, né, mas é uma parte que te marca muito. Pois é, eu até tava brincando com o Yesh, né, o Yesh, eu consegui um jogador que começou no São Paulo, nasceu em 82 e é de Brasília, daí os caras, ah, deve ser o Cacá. Eu falei, não, não é o Cacá, mas ensinou o Cacá. É, ó, eu sou de Brasília, ele só nasceu em Brasília. Ah, tem uma diferença. Tem uma diferença, tem uma diferença aí. Verdade. Ele só nasceu. Só nasceu, só nasceu, ele é de São Paulo, mas tá tudo certo. Merecedor de tudo que ganhou, viu, o cara que sempre trabalhou e, eu não tô aqui pra, assim, é difícil, é fácil falar, né, dele, né, mas é merecedor de tudo que ganhou, até mesmo porque sempre fez, né, sempre trabalhou mais, enfim, pois é. Parece que o Cacá, cara, é aquele jogador que você olha assim e fala, não tem nada mal dele, sabe, ele tá naquela prateleira de, tá, esse cara não foi nada de mal, tudo que ele fez foi certo, sabe. Pois é, é o exemplo, né. Exatamente, ele é o por exemplo, cara, ganhou, foi humilde, ganhou as coisas dele, jogou bem, sempre foi verdadeiro. É, ele só tá, eu só tenho uma crítica a fazer aqui, aproveitar que o Thiago entrou aí, ó, ele não convidou pro aniversário de 40 anos dele o Thiago e o Éder Vizoli, que são duas cacazetes da geração 82 e os caras tão bolados com ele, viu. Olha só, vamos lá, chegar até ele pra ele ter mais... Vai, vai, vai. Cara, é verdade, cara, existia os cacazetes, né, mano? Pois é, pois é, a gente, no grupo aqui eu brinco que tem algumas aqui, o pessoal 82, não é o pessoal, mas é merecida, eles são merecidos, o Cacá merece, né, até os próprios tempos aí. E ele vai ser treinador, né, mano? Ele vai ser treinador agora, né? Será? Vai, é, ele já tirou o título lá de treinador da CBF e tudo, só falta o time pra ele treinar, ele postou. Pois é, mas eu não consigo ver perfil de treinador nele, não. Tomara que ele seja feliz. Parece que ele é muito certinho, né? Pois é. Assim, muito certinho. Também, se não, depois de tudo que ganhou, eu não sei se estaria disposto a passar por tudo que é um treinador, né? É, né? Não é fácil. É, fica velho, toma três porradas, já tá, né, todo mundo xingando. Deus me livre, não é? Tá, é, falando nisso, rapaz. Eu ia perguntar, eu ia perguntar enquanto o Yesh ajeita o fone aí, que não tá legal o teu áudio, tá? Vai ajeitando aí enquanto eu faço a pergunta. Porque, assim, tá perfeito agora, nota 10. Eu ia te perguntar, porque o Cacá me parece, assim, porque a gente não conviveu com ele, né? Me parece que é um cara que é muito na paz, não fala palavrão. Tipo, imagina um jogador na pré-eleção ouvindo ele falando, assim, sem um palavrão, sem uma motivação daquela. E aí, eu não sei, tem atleta que já falou aqui no podcast que só funciona quando é xingado. Se o cara ficar, ô, meu, tá tudo bem, ele não vai jogar bem. Ele tem que ser, ô, mano, vai lá, cara, vamos jogar rápido. Não sei como é que tu era, Renato, se tu precisava ser assim, vamos! Eu acho que, assim, eu vejo que no Sul tem muito dessa cultura. Eu tive aí com o Hélio, eu tive com o Pícoli, o Hélio Vieira, o Pícoli e o Benhur. É Benhur? Isso, Benhur. Eu vejo que é muito do estilo gauchão, da cobrança, aquela coisa toda. E o jogador gaúcho, eu sinto que é cultural. O jogador gaúcho, ele vai muito nisso e tal. Não é todo mundo, mas também eu não acredito que o Cacá também não fale palavrão, não. Até mesmo que dentro do vestiário, né, é diferente as coisas, né? É, acredito que tem que sair, né? Não dá pra pedir pelo amor, meu amor, essas coisas não dá, né? O Cacá vai ser aquele treinador coach, tá ligado? Ninguém vai respeitar o Cacá. Não, mas imagina, cara, final de Libertadores. Vamos falar aí, São Paulo, né? Não sei. São Paulo e o Júnior. Mas deixa eu, vamos só, você me lembrou de um negócio aqui agora. Eu me lembro que o Zete foi meu treinador no São Paulo e depois eu tive uma passagem breve pela ponte. Passagem, né? Porque eu não joguei na ponte preta. E ele assumiu a ponte preta, ele não durou acho que 45 dias. E aí ele não tinha, talvez, ele não tinha esse perfil. Ele era um cara muito educado e muito, como se diz? Um gentleman. É. E na cultura da ponte preta, isso foi mal visto, sabe? Que, bom, o treinador tem que mandar o jogador pra aquele lugar, de bandido, entre aspas, né? Então, assim, e acabou que ele não conseguiu desenvolver um trabalho lá, eu lembro muito bem disso. Por isso, eu acho que ele não durou 45 dias lá, né? E os resultados também não ajudaram. Então, tinha muito isso. Eu não sei se hoje ainda isso tem no futebol. Naquela época tinha muito, principalmente ali a cultura da ponte preta, ali de Campinas. Que era time de malandre, essas coisas todas. E a gente vê que isso é uma besteira muito grande, né? É, também é. Isso não existe. Isso não existe, né? Dirigente que cobra isso, que quer isso, não existe. Lógico que futebol também não dá pra você pedir e implorar, né? Às vezes tem que ser mais rígido, né? Mas também esse negócio de que a time que só joga se for bandido ou o treinador tem que falar essa língua. A gente vê que a ponte preta hoje é onde ela tá, né? Ah, é verdade. É, fica a dica aí pro pessoal. Não, não. Eu fico imaginando o Carcá com a cara dele de bonzinho. Em uma final de Libertadores, o time perdendo, o atacante arrugou na cara, os 90 minutos. Como que ele ia fazer se ele ia xingar o cara e mostrar lá na televisão a cara dele brava? Ele não tem esse perfil, tá ligado? É de alguém esculhambando alguém. Também, é, eu também não consigo ver, eu também não consigo, mas vamos esperar, né? Tomara. É, tomara que a cara é nossa boca. Seria um grande personagem pro futebol, né? É, eu não quero fazer comparações, tá? Sim. Mas, o Zidane é o cara que a gente falava que jogava de terno. E ele foi um baita treinador. Agora parece que ele tá desempregado, né? Parece que ele, eu vi, ele tava procurando vaga esses dias, não sei. É, porque ele tava naquele ano, desabácilos, esqueci um lance humano. Mas, gente, a gente não pode esquecer também que ele tá inserido em outra cultura, né? Ele foi treinador do Real Madrid, então, assim, até o nível intelectual dos jogadores, ninguém chega no Real Madrid à toa, né? Além do cara ser bom tecnicamente, fisicamente, o cara emocionalmente, né? E o nível intelectual é outro também, né? Então, talvez, a gente não conseguiu nem imaginar como deve ser a cobrança, né? Mas, é, completamente inserido dentro de outra cultura. Tomara que ele, né, se for o sonho dele, que ele seja feliz e que, né? Que comece o quanto antes que eu acho que só que tem que ganhar o futebol. Não vai ser feliz não, pô. Vai ser treinador de futebol, pô. Feliz, né? Ó, só pra gente não ficar meia hora falando do Kaká, eu só quero fazer a última pergunta sobre o Kaká. Que é, eu queria saber do Renato, se ele conviveu com o Kaká naquela época que ele teve um... Parece que ele meio que bateu a cabeça na piscina, não sei o quê. Teve um negócio que quase que ele teve que parar a carreira antes de se tornar a fama, né? Antes de surgir as cacazetes. Não sei se foi bem essa. Acho que foi, acho que foi três ou quatro meses antes dele, do final do Vadão, né? O Vadão que deu uma oportunidade pra ele. Ele era júnior, acho que era o primeiro ano de júnior. Ele disse que ele esteve em Caldas Novas aqui em Goiás. E num toboágua ele caiu de mau jeito. E foi um acidente sério. Mas ele se recuperou. E depois dessa Taça São Paulo, ele foi promovido ao profissional. A gente tava junto ainda, nessa época. Mas nessa época ainda não tinha as cacazetes, não. É, né? É, só de fortuna. E nessa Copa São Paulo, a de 2000, né? Que o São Paulo foi campeão. Porque daí na de 2001, perdeu pra aquele time cheio de gato lá, né? É, porque essa de 2000... Não, aquele foi inserido no... Que ele foi promovido, foi 2001. Que é 2000, 2001. A Copa São Paulo é em janeiro, né? Final de 2001. Foi 2001, se eu não me engano. Se eu não me engano. Foi em 2001. É, o que eu me lembro também foi em 2001. Só que é de 2000, tu fez parte do título? Não, não. De 2000? Não, 2000 eu não joguei. Eu ainda fazia parte do sub-17 ainda. Era o time que jogava o Ares, o Montezini, o Jean, o Fábio Simplicio, Júlio Batista. Meu Deus do céu, quem mais aqui? Olha que química. Alan Goleta. Eu tenho a escalação aqui, ó. Tenho a escalação? Vamos lá. Márcio, Andrei, Jean, Xandão e Hilton, Daniel Rossi, Simplicio, Arisson e Pepe, Júlio Batista e Oliveira. Grande Pepe. Ah, Pepe. Júlio Batista e Oliveira. Oliveira é treinador, rapaz. O negão. É, né? É, Oliveira é gente boa pra caramba. Dizem que vai ser bom treinador, viu? É, assim, tem tudo pra ser. E o treinador era o Pita, viu? Pita. Só pra deixar aqui a lembrança. Justamente, justamente. É, naquela época lá, é tipo assim, se tem um jogador que eu sabia que ia ser treinador era o Rogério Senna, tá ligado? Tem tudo de treinador, bravo às vezes, muito profissional. Liderança, né? É, liderança. Esse eu já sabia, mas com a cara, foi inesperado. Mas, porra, encerrando, né? É, vamos ver, né? Tomara que cala a nossa boca. Sim. Mas, ó, então fala um pouco desse título aí de 2001, porque daí, título não, da derrota pros gatos lá. Nessa Copa, São Paulo, tu jogou. Não, eu joguei a de 2002. 2002. Ah, dois. Dois. Tá, 2001, tu não fez parte, mas tu ficou sabendo dos gatos. Não, eu não fiz parte porque eu tive um problema reumático na época, um mês antes da Taça São Paulo. Mas eu jogava já, eu cheguei a jogar nesse time. Então, eu tive um problema reumático e não participei. Foi até a Taça que eles, que um grande amigo meu perdeu o pênalti, foi o Hilton que entrou aí. Foi a Taça que foi pros pênalti, não foi isso que vocês estão falando? É, é. Na Copa São Paulo que foi pro Primavera, não foi? Primavera? O nome do time era Roma, 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 isso aí, isso aí. Que era cheio de gato, depois falaram que tava cheio de gato. Mas eu acho que assim, quando, no Sub-20, eu acho que não tem, até mesmo que tá todo mundo já com a formação de estrutura grande, eu acho que não é desculpa, não. O cara que tem 21, 22, ele pode competir com, não é certo, mas ele compete com o cara que tem 19, 20, né? A gente tá vendo aí que hoje em dia, né, tem moleque de 15 anos que joga a Copa São Paulo, né? Verdade. O menino do Palmeiras aí, com 15 anos, sendo o melhor jogador da Copa de São Paulo. É, exatamente. Apesar que mudou muito, né? É, guarda, hein? Naquela época, todo mundo jogava com força máxima, era mais, era a grande visibilidade do futebol de base, era a Copa São Paulo. Hoje em dia, você vê campeonatos Sub-15, Sub-17, Sub-20 sendo transmitido, né, pela Sport TV, né, pelos principais canais. Então, a visibilidade hoje é muito maior. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar e relembrar do futebol, rever os amigos que entraram aqui, né? Sorte aí no trabalho de vocês aí, eu que agradeço aí. Sorte no seu também. Tudo bom pra vocês aí. Tá bem, muito obrigado. Obrigado, sucesso pra todos, né? E podcast PVC... Pra você, ó, também aí. Exatamente. Ó, e vou avisar o Renato, Renato, hoje tu foi pé quente, hoje foi a primeira vez que a gente fez ao vivo em três plataformas, Instagram, YouTube e Facebook ao vivo, simultâneo. Foi a nossa estreia aí, ó. Só finalizando quando caiu nossa, quando caiu nossa live lá, falando do França. França foi o maior ídolo que a gente, era o ídolo da nossa geração, do Fábio Clício, do Jean, do Oliveira, do Renatinho, do, entendeu? França e Dodô, esses caras aí foram... Nossa, Dodô, cara, nossa. Tenho certeza que o França foi o ídolo do Cacá. Ah, certeza sou o ídolo. É, França foi. Sim. Verdade, mano. França, abraça aí, você vai ver isso daqui. Valeu. Valeu. Abraço. Beijão, gostava de olho.